A Prefeitura apresentou na quinta-feira os três profissionais que passarão a trabalhar na rede municipal de saúde através do programa Mais Médicos do Governo Federal. O evento de apresentação foi realizado no gabinete do prefeito Antônio Cantelmo Neto, às 9 horas da manhã, e reuniu a imprensa e lideranças da área. O município será contemplado com três médicos estrangeiros e, segundo a Secretária de Saúde, Rosemar Iguarda, os profissionais serão importantes para reforçar a estrutura de saúde pública. Hoje nós temos de cobertura 44% apenas de território de estratégia de saúde da família. A nossa proposta e o nosso plano de governo da gestão do Eduardo e do Neto é para que a gente termine o nosso mandato com pelo menos 70% de cobertura de área de território, da estratégia de saúde da família. E essas 11 novas unidades de saúde, nós devemos nos aproximar a 80% de cobertura de território. Apenas na micro região de Francisco Beltrão, 39 médicos estrangeiros passam a integrar os quadros de profissionais de saúde pública. Em todo o sudoeste, esse número chega a 60, distribuídos de Palmas a Capanema. O governo brasileiro, através do Ministério da Saúde, fez, intermediado pela OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde, fez um acordo, uma cooperação técnica intercambista com o governo de Cuba. E é essa a experiência. Mas ambos, o intercambista e cooperado, faz parte do programa Mais Médico. E os municípios, diante desses critérios estabelecidos no programa, se inscreveram e, gradativamente, nessas etapas, hoje aqui, nós estamos recebendo em Beltrão o quarto ciclo, mas tem o quinto ciclo que já estamos chegando no Paraná. Darden Ribeiro Hidalgo é cubana, especialista em Medicina Geral Integral, e já atuou por dois anos em Cuba, participando também da Missão Internacional Bairro Adentro, na Venezuela. Agora, no Brasil, a profissional atenderá na Unidade de Saúde do bairro Vila Nova. Como decimos nós, não só é medicina curativa, mas também temos medicina preventiva. Não só preventiva, mas também preventiva e curativa. João Rodolfo Caeiras Calvo tem a mesma trajetória da colega de trabalho. Eu compreendo tudo o que vocês falam, mas tratarei de que vocês me compreendam a mim. Vou falar devagar, mas o mais importante é mirar o paciente aos olhos, examiná-lo, tocá-lo, para saber a doença que tem. Então, é um desafio, mas eu penso que vou sair adelante. Entre os profissionais, há um brasileiro que se formou na Venezuela, onde atuou como médico geral. Rudinei Bregaldo ingressará na Unidade de Saúde do Pinheirão. É uma experiência bastante diferente, é uma experiência muito bonita. Eu me formei na Venezuela, na Universidade Romulo Gallegos, e fui para a Venezuela porque eu escutei falar da medicina humanística. E eu tinha bastante interesse pela parte da medicina mais humanizada. E na Venezuela, eu entrei em contato com essa medicina, tive a oportunidade de trabalhar na Missão Bairro Adentro, que é um programa do governo da Venezuela, e é onde foi instituído o programa da Saúde da Família. E agora, para mim, eu posso dizer que é também uma honra poder vir para o Brasil, para o meu país, estar perto da minha cidade, aqui, para poder trabalhar e prestar a minha ajuda aqui para a população de Francisco Beltrão. Obrigado. Obrigado.